Eu queria pedir para que cada um falasse por volta de 10 minutos, contasse um pouquinho da sua experiência e depois a gente abre para o bate-papo. Pode ser? Podemos conversar com você, João? Não, vamos começar do outro lado. Ah, do outro lado? Então vamos, Alexandre, você começa então. Eu gosto de ouvir bastante. Então, Alexandre Sayade, você, a gente começa com você. Deve, por favor, você é ótimo. O Alexandre Sayade é bom porque ele sempre abre, dá um contexto geral e aí a gente desce nos detalhes. Eu vou fazer um recorte, acho que até para a gente não se repetir muito, coitada da Patrícia que está comigo, o Alê também, desde de manhã hoje, mas acho que eu gostaria de fazer um recorte então do tema do webinar mesmo, que é essa participação do jovem. Eu acho, eu, nessa jornada aí pela educação e comunicação, nesse campo, eu, para mim, soaria mais próprio se a gente falasse educação midiática e o adulto. Porque eu acho que o jovem está praticamente enraizado nessa questão da educação e da comunicação. Acho que não propriamente na educação midiática, nesse conceito, mas na interface da educação e comunicação. Porque se você pegar todas essas experiências no Brasil, começaram nas comunidades eclesiais de base, vieram pelos movimentos sindicais e aí nos anos 80 teve um desenvolvimento de ONGs com outro perfil, como o Saúde e Alegria, que tem sido notícia em muitos jornais, que é uma energia que nasceu nos 80, com um perfil de desenvolvimento local. Depois, nos anos 90, tiveram as chamadas Neo-ONGs, mais despolitizadas, mas com a força do Estatuto do Terceiro Setor no Congresso e tudo. Todo esse percurso desse campo da educação e da comunicação teve muito a ver com a participação jovem, porque foi um percurso muito calcado no fazer. Eu, quando penso, assim, primeiramente em educação midiática, eu penso muito nos jovens produzindo mídia. E ao produzir mídia, aprendendo sobre o seu funcionamento. Então, eu acho que esse grau de sofisticação que a Palavra Aberta tem, por exemplo, de gerar um material didático, que eu acho lindo, de fazer um currículo, ele já é um estudo sobre o fazer, sabe? Que vai resultar em outro fazer, melhor ainda, porque ele já é um ciclo de aprimoramento. Mas o fazer inicial, o fazer da juventude, quer dizer, então, se a gente pegar, vamos dizer, vamos por região, se você pegar o MOC, Movimento de Organização Comunitária, que é o movimento do semiárido baiano, jovens e crianças dentro da comunicação popular, produzindo comunicação, anos 60. Então, estão jovens produzindo. A gente ainda não tinha essa sociedade enraizada. Se você pegar, é dessa comunicação toda em rede que a gente tem hoje, mas era uma produção popular, comunitária, feita por jovens. O Movimento de Organização Comunitária, o MOC. Se você pegar um outro perfil, saúde e alegria, pegar uma ONG nos anos 80, são as comunidades ribeirinhas do Rio Tapajós, produzindo peças de comunicação ligadas à saúde, e diversão, e alegria, porque é a parte do circo que eles trabalham muito, mas em função, foi fundada por um médico, então, em função da saúde pública. Se você pegar um outro perfil, que são as ONGs dos anos 90, como a Cidade Escola Aprendiz, era a produção de jovens para a rádio e para a TV, pautando e fazendo reportagem, fazendo jornal comunitário. E a partir desse fazer, é neste fazer que estava o processo de educação comunitária. Então, quando a internet ganha essa força, a gente tem aí uma questão geracional para se encaixar na educação midiática. Então, a participação dos jovens, ela não deixa de acontecer. Pelo contrário, ela acontece com mais força. Mas ela gera tanto potencial que a gente cai um pouco naquela questão. Estão os jovens apropriados das redes? Estão. Mas estão eles apropriados da maneira correta? Quer dizer, eles estão usando com ética? Eles estão usando o máximo potencial que essa rede pode dar? Então, o que vem propriamente, eu acho que é uma camada agora que a gente fala um pouco de refletir sobre o uso. Mas o processo todo de se aprender fazendo começa com crianças e jovens, assim, na comunicação popular no Brasil, né? E com adultos sempre no processo. Então, quando eu pensei nessa mesa, e até quando a gente fez um webinar, né? Eu pensei muito assim, como dentro dessas redes agora de empoderamento, como a Millen, como o EducaMidia, né? Como o GatoMil, essas redes todas colocam o jovem numa posição de articulador, né? De disseminador da educação midiática, de quase um... do advocacy mesmo, né? Da articulação da educação midiática. Porque dentro desse tema eles estão, né? Mas como eles vão ocupar outro papel nessas redes, né? Eu acho que aí o Alexandre tem uma coisa muito explícita nesse... pra contar depois, que é o papel dele na Millen e no GatoMil Youth, que ele é do subcomitê jovem do GatoMil, né? Que é um papel de articulação nessa faixa etária. Então, um recorte mais específico pra mim, e acho que o João traz sempre isso, claro, é como ele seria a educação midiática e o adulto. Aí eu acho que tem um recorte bem específico pra gente falar, que é o que tá fora da escola, mas essa apropriação da mídia pelo jovem, ela já se dá há muito tempo. Quer dizer, a fanzinagem, a história em quadrinhos, né? O que tem de educação midiática aí dentro? Tinha também, mas era pelo fazer, né? E agora a gente tem um outro processo que é rico, que é de fato ter uma intencionalidade de se apropriar da linguagem, uma intencionalidade de se apropriar do léxico da comunicação, uma intencionalidade de se achar nesse espaço todo de comunicação que a gente vive, né? E passou quanto tempo do meu? Passou um tempo bom pra eu pegar daí. Então pronto, é com você. Não, é um pouco isso, mas me parece que nessa conversa que a gente tá tendo aqui hoje, uma excelente oportunidade de a gente retomar algumas ideias, alguns conceitos, porque eu fico com a sensação que a gente tá num momento também da história, dessa relação das populações, sejam elas jovens ou adultas, com esse ecossistema midiático contemporâneo de cultura digital, em que talvez a gente devesse efetivamente revisitar alguns conceitos e alguns consensos do campo pra refundar um pouco o pensamento sobre as relações entre jovem e mídia, né? Tem algumas coisas que, com o passar do tempo, elas meio que se consolidaram e às vezes que eu fico com a impressão de que elas não são mais suficientes, que certas proposições, que certos entendimentos não são mais suficientes pra dar conta das relações que as juventudes, as diferentes juventudes, né? estabelecem com esse ecossistema midiático e muito menos com as relações que os adultos estabelecem com esse ecossistema. Então, o Alexandre provocou um pouco aqui na fala dele, mas de fato, nesse pequeno coletivo a gente vem conversando muito nos intervalos, nos corredores, nos cafés e nas esperas de avião, sobre a necessidade de pensarmos alguma coisa coletiva, social, grande, que fosse muito voltada pra uma educação midiática dos adultos e dos idosos, tá? E a gente tem discutido várias vezes que talvez sejam as juventudes quem tenham que produzir essa educação midiática dos adultos e dos idosos, tá? Porque por mais que eu olhe, por mais que o meu olhar seja atento, por mais que eu conte com o conhecimento do campo, a percepção que eu tenho hoje é que as juventudes, eu tô colocando aí adolescentes, jovens, principalmente jovens, por mais que possam sofrer quando estão dentro da ecossistema midiática, que ele produz como consequência, por mais que possam ter dúvidas, por mais que possam se sentir inseguros ao estarem conectados, muito conectados, etc., acabam sendo bastante mais responsáveis quando atuam dentro desse ecossistema como agentes midiáticos do que os adultos e os idosos, né? Então, essa noção, por exemplo, estava bastante, assim, de algum modo consensada, né? Que os jovens têm grande empatia tecnológica, portanto, eles têm um domínio de natureza técnico-operacional dentro desse ecossistema midiático, mas que eles são ingênuos ou inocentes ou despreparados para lidarem com um turbilhão de conteúdo que trafega dentro desse ecossistema. Isso é uma coisa que está muito estabelecida pelo campo e que, por outro lado, os adultos, vamos dizer assim, não têm tantas habilidades técnico-operacionais, existe até aquela expressão empatia tecnológica, né? Mas que estariam mais preparados para lidar com os inputs de mensagens e conteúdos e tal, que são, a todo tempo, a gente recebe, né? Através das redes sociais, através de vários espaços. Então, assim, isso, por exemplo, é uma coisa que para o campo está meio pacificado e que eu acho que não vale mais. Eu acho que a gente precisa revisitar isso aí, tá? Por exemplo, essa é uma das coisas que eu acho que precisa ser revisitada, né? Que os adultos, de fato, além de eles estarem demonstrando uma baixíssima habilidade no que diz respeito a ser capaz de ter domínio técnico e de operar aparatos do mundo digital, etc., eles têm demonstrado uma ingenuidade absurda com o processo da comunicação e da mídia. Então, eles têm se demonstrado incapazes de pensar a comunicação que se dá dentro desse mundo e eles não conseguem lidar de maneira nenhuma com nada que conforme os processos de comunicação contemporânea, como, por exemplo, o tratamento de imagem, a montagem, a justaposição de camadas de conteúdo, que são coisas da comunicação contemporânea, né? Que podem estar sendo utilizadas segundo um juízo de valor que eu possa ter para o bem ou para o mal, mas não interessa. Essas coisas compõem a comunicação contemporânea. Quando eu faço publicidade para vender sabão em pó, eu uso esses recursos. Quando eu faço publicidade para vender uma plataforma política, eu também uso esses recursos, né? Então, os adultos têm se mostrado muito pouco preparados para lidar com isso. É claro, né? A gente vive nesse mundo em que, sim, somos produtores e consumidores de conteúdo, como disse o Alexandre. Então, assim, essa ideia de que a gente está produzindo e consumindo o tempo todo e que talvez a gente não esteja usando todo o potencial das redes. Foi nesse sentido que eu entendi a sua fala. Quer dizer, é um espaço expressivo, imenso, ainda não ocupado, que pode vir a ser ocupado com inúmeras finalidades, né? E aí a importância de que se você atua digitalmente, você se perguntar com que intencionalidade, eu, por exemplo, não sei mais o que fazer com as minhas redes sociais. Eu não vejo o menor sentido nos meus perfis de rede social. Eu, quando vejo os meus perfis, eu me sinto uma pessoa meio doida, meio contraditória, meio sem intenção, entendeu? E eu fico pensando que o meu perfil, por exemplo, atualmente, é o típico exemplo de uma coisa que é ruído, que é lixo eletrônico, entendeu? Eu não tenho que ficar lá colocando coisas que eu estou colocando. Por que eu estou colocando isso? Essa semana eu escrevi umas frases. Falei, que frases? Para que eu escrevi essas frases? Eu estava meio puto com o aeroporto, eu escrevi uma frase. Então, assim, ali não é um lugar que eu desabafo e jogo para o mundo, entendeu? Então, qual a intencionalidade da minha comunicação, né? E nisso tudo, eu acho que valia a pena destacar, assim, a questão da imagem. Que eu acho que é uma questão que está na centralidade da comunicação humana atual. A imagem, ela sempre representou um filtro de classe, né? Ter direito à sua própria imagem. Sempre foi uma maneira de hierarquizar, estabelecer status, organizar as pessoas socialmente, né? E durante a maior parte da civilização humana, pouquíssimas pessoas tiveram direito a ter acesso a uma representação de si mesmo. No entanto, com essa rápida evolução e popularização dos equipamentos que a gente tem e que praticamente todos eles são capazes de produzir imagem, então, produzir imagens de si mesmo, dos contextos em que a gente está, se tornou algo muito corriqueiro. E a quantidade de imagem, a centralidade da imagem na comunicação é algo inquestionável. Então, acho que um ponto, assim, muito importante que poderia ser aprofundado é essa questão da imagem. Da imagem no ecossistema midiático contemporâneo. Imagem em movimento ou imagem em estilo, né? Mas, sem dúvida, é algo que, para mim, é um ponto de tensão. Não sei se que a gente precisa se debruçar sobre ele. Não é isso, Alexandre Doce? É isso aí. Eu sou o Amaral. Mas eu acho que, pegando um gancho do que você colocou, acho que é interessante essa visão que o João traz para a gente da utilização, quer dizer, da utilização, não, do jovem ser o agente que vai fazer a mudança do adulto ou do idoso, né? Qual é o nosso papel, né? Então, acho que é esse. Nosso não, porque eu não sou tão jovem assim. Não, você que é jovem de verdade. Com a palavra, o jovem. Com a palavra, o jovem, né? Não, eu acho que o João acertou quando ele falou da imagem ali, porque eu acho que tem um papel central mesmo. Outro dia, uma jornalista me perguntou, mas como que você faz para animar o pessoal jovem a aprender sobre alfabetização midiática? Eu estava explicando lá, né? Todos os tópicos, o acesso, a reflexão e tal. Falei, não tem segredo. É só você começar com o que interessa a eles. E normalmente o que interessa é o Instagram. Ah, eu tirei uma foto aqui. Como que eu faço para eu ficar mais bonito, mais elegante e tal? Vou botar um filtro. E daí no Instagram você puxa, ah, mas o que esse tratamento de imagem implica? E daí você vai construindo a conversa ao redor da educação midiática, né? E eu acho que todo mundo sempre pergunta por que se trabalha tanto com jovens, né? Tanto na GapMill, Houston, quanto na Millen. A maioria dos projetos que você vê é com jovem. Por quê? Primeiro, é mais fácil você conseguir o acesso. Então, eles estão lá nas escolas. E é muito mais fácil você chegar em alguém que está lá na escola do que você ir procurar uma pessoa. Como que você vai pegar os adultos, né? É difícil você trazer. Mas outra questão também é que eu acho que tem um impacto imediato você atuar no jovem, que é o círculo direto. A família e os amigos. O pessoal não pensa nisso, mas... Eles sempre pensam que você vai trabalhar na educação é para daqui a 20 anos, 30 anos. Mas, na verdade, eu tive experiência de trabalhar com algumas escolas públicas, um projeto lá da USP, também vim em outros países. E esse elemento é central. Se atua no jovem, é automático. Se faz um treinamento de uma semana, de um mês, de seis meses, ele já vai começar a mudar a maneira com que ele pensa com a mídia e ele vai mudar a maneira com que ele interage com a família. Então, é sempre a famosa linha do... Ah, minha tia está compartilhando fake news, né? Daí eu tive o... Obrigada das tias, né? Tava em uma conferência lá do Deutsche Welle. Tava por Skype em Mianmar. E eu pensando, nossa, Mianmar, do outro lado do mundo. Nunca fui para isso. E o garoto, não devia ter nem 18 anos, que estava me perguntando, fez a pergunta que eu recebo aqui. Na verdade, é a mesma pergunta em todo lugar. Como que eu convenço a minha tia, a minha mãe, que ela está compartilhando desinformação, né? E aí que eu acho que é o grande desafio. Porque a gente trabalha com os jovens e eles sempre sentem aquela falta de credibilidade. Quem sou eu na fila do pão, né? Se eu falo alguma coisa, vão falar que eu não tenho experiência de vida, que eu não tenho... Na verdade, não. Na verdade, é... Você é jovem, você tem uma nova perspectiva e não vamos ser inimigos. Nós não estamos trabalhando com os jovens para deixar os adultos de lado. Na verdade, nós estamos trabalhando com os jovens para integrar os outros, né? Porque é uma veia de acesso. É uma liderança quase. Mais fácil, né? Então, não é que eu vou apontar o dedo na cara de alguém e falar você está compartilhando aí fake news, está errado, eu vi na escola que não é assim. Na verdade, você tem que tentar trazer as pessoas para o seu lado, né? Instaurar o questionamento, que é muito importante. Então, a dúvida... Será que o que eu estou compartilhando é legal? Será que não é só ruído na rede e tal? E daí você tenta fazer todo mundo parte do mesmo time, né? Eu acho que esse é o grande desafio de se trabalhar com jovens nos dias de hoje. E tem uma frase muito bonita, minha amiga é da Uganda, que ela fala, ela trabalha com jovens porque 80% da população de Uganda é muito jovem, então, para baixo dos 35 anos, assim. Então, eles falam lá que... Dizem sempre que os jovens são os líderes de amanhã, né? Mas eles discordam. Os jovens são os líderes de hoje. A gente tem que começar a pensar, sim, para trabalhar com as escolas e para espalhar para o resto da sociedade, né? É isso aí. Tem algumas experiências para a gente trocar, mas... Sim, eu ia comentar. Acho que essa aí, Alexandre Amaral, você traz uma outra coisa que eu acho que é um outro ponto que a gente deveria revisitar. Qual? Que é a história do amanhã. Certo? Não só para os jovens, mas para todos, né? A gente tem, enquanto sociedade, no Brasil isso é bastante comum, ser prometido transformação, mas não atuado pela transformação. O brasileiro tem uma marca cultural curiosa, porque às vezes eu tenho uma sensação que, por aqui, a gente... Basta a gente pensar em fazer algo, discutir sobre aquilo, tornar aquilo uma espécie de uma promessa que a gente já se satisfaz e não vai para a ação, entendeu? Então a gente faz legislações maravilhosas, perfeitas, que são exportadas para o mundo todo, são modelares, a gente tem projetos incríveis, mas a gente não chega a realizar. Então fica aquela promessa de que no futuro será melhor, de que no amanhã será melhor. E sem dúvida nenhuma, na questão das juventudes, por exemplo, não há hipótese de amanhã. Esse tempo já passou, o país tem uma dívida imensa com as juventudes brasileiras. Não dá mais para prometer para os jovens que vai ser uma manhã diferente, entendeu? Na verdade, a única hipótese na minha cabeça é que o jovem precisa sim ser reconhecido como um agente fundamental, um agente cultural, um agente social, um agente econômico fundamental que ele é, com a sua capacidade de realização e para que se estabeleça uma vida no tempo presente. É uma vida agora, né? É uma proposta dele, né? É, exatamente. Todo o nosso sistema educacional, social, familiar, ele está montado prometendo para o jovem que vai chegar a vez dele, entendeu? Só que essa vez não chega, tá? E não tem chegado, sei lá, nos últimos séculos, né? Então, essa é uma questão bem relevante também, de reformada que a gente precisa fazer, que esse tempo de promessas não dá mais para ficar esperando. Eu acho que tem um ponto também que é interessante, que você colocou, Alexandre Amaral, que é a questão do longo prazo, curto prazo, ou de falar da educação, que o processo educacional é geracional, então você começa hoje para colher frutos lá na frente. O problema é que enquanto a gente fica discutindo, né, o processo geracional, a gente não implanta a ação. E o fato é que a exigência pela educação midiática, ou pelo entendimento da mensagem ou da imagem, ela é uma exigência do momento, né, desse lado da realidade, não adianta. Então, ficar pensando que a gente vai formar gerações no futuro, que sejam aptas a interpretar o conteúdo midiático, lá daqui a 10 anos é inadmissível. Então, é a forma da gente pensar como a gente resolve o problema agora, né, no curto prazo, né, com quais ferramentas que a gente pode utilizar para que essa ação de curto prazo. Eu acho que seria legal, nesse sentido, além de você comentar, a atuação do Get Meal mesmo. Eu acho que tem muito essa visão do agora, né? É, porque, assim, primeiro o João me lembrou um conceito do Freud, que é a permanente promessa de felicidade. Que ele fala da beleza como uma permanente promessa de felicidade. Eu acho que é um pouco isso, que a gente tem uma permanente promessa de realização, e a realização nunca chega. Está sempre na esfera da permanente promessa, né? Mas, voltando para esse assunto, e na educação isso é muito urgente, que o João coloca, na escola do hoje, na educação do hoje. E aí você coloca isso agora, Patrícia, justamente isso. Sabe que o Eric Hobsbawm fez aquele livro, A Era dos Extremos, né, sobre as transformações tecnológicas do século XX. E se ele fizesse esse livro hoje, ia se chamar A Semana dos Extremos, né? Porque o que ele achava que era acelerado no século XX, de transformação da sociedade, no século XXI é mensal. Não é mais secular, né? Não é mais os 100 anos. Então, é nesse sentido que o Gap Mil tem pensado, é ser uma rede de articulação do que tem acontecido agora, em termos de experiências de políticas públicas, experiências isoladas, e também do universo acadêmico, e também empresarial. Empresarial, que eu digo, do lado da mídia, né, como a Deutsche Welle, o Twitter, está com a gente, entre outros, para que esse orquestramento, que essa orquestração, perdão, de práticas, possa dar um resultado, possa gerar um resultado efetivo, né? Então, o que que está sendo, como elevar esse tema para uma prioridade, colocar ele num patamar mais importante, mesmo dentro da educação, e como articular o que já existe, né? Que acho que é uma questão do hoje. Agora, tem uma questão que eu também peço desculpas para o Alexandre e para a Patrícia, que eu toquei hoje de manhã, mas que eu gosto de falar, porque eu nunca falei para o João e para as pessoas que estão aí assistindo, e que eu acho que tem a ver com muitas das coisas que a gente falou, né, que a gente começou a articular lá na Unesco, uma plataforma, um currículo de cidade, uma plataforma urbana, é focada na educação midiática, o que a gente chamou de mil sítios, né? E eu sempre tenho uma dificuldade de fazer isso mais tangível, mas acho que hoje, pela primeira vez, eu consigo explicar de um jeito que a gente sempre explica melhor quando a gente pega a nossa própria experiência, né? Peguei da Cidade de Escola Aprendiz, que foi onde eu comecei minha carreira de educador, e lá a gente tinha o propósito de fazer um bairro educador, né? O que era um bairro educador? Era um bairro que tinha uma agenda voltada para a educação, né? O que são as cidades educadoras? São cidades que têm uma agenda de todas as políticas locais voltadas para a educação, né? Então, uma Mill City, como a Unesco tem chamado, é uma cidade, ou pode ser uma comunidade, que tem a sua agenda voltada para a compreensão. É uma cidade que tem a sua agenda voltada para o combate à desinformação. O que significa isso na prática? Eu vejo dois lados. Tem as condições básicas para essa cidade acontecer e tem um currículo urbano que você percorre mesmo, né? As condições básicas são, por exemplo, uma internet de banda larga na cidade. Essa é uma exigência de uma Mill City, né? E o currículo, ele passa por dentro, pelo currículo escolar, que é o que a gente está falando do agora, que eu acho que pega os jovens, que é o tema dessa mesa, mas ele passa por um currículo da educação informal, que são os aparelhos de cultura, de saúde, outros aparelhos urbanos, que também tem que estar voltados para isso. E aí você pega justamente essa pomada da população adulta que não está na escola, quer dizer, quase que uma Mill City é um currículo da educação informal, é o currículo da cidade voltado para esse tema. Então, é isso que a gente está fazendo agora, esse foi um evento que estava aberto, no Palavra Aberta, no Educamidio, né? Chamou, temos convidados. Quer dizer, o que o Tempoder faz é uma agência para a cidade, não está necessariamente dentro da escola. Então, você vê, acho que são essas articulações todas que podem potencializar esse efeito na sociedade. Então... É interessante você citar, que seria legal, Alexandre, se você pudesse contar a sua experiência na Índia, dentro desse sentido do Mill Cities ou do espaço, né? Voltado para um processo de educação midiática com uma população que não é só de adolescentes ou de jovens, mas de uma população adulta, né? Sim. Então, acho que seria legal se você pudesse dividir com a gente. Claro, claro. Bom, então, três semanas atrás eu fui para um vilarejo na Índia, 70 quilômetros de Delhi. E daí, vilarejo sensacional, mas era rural do rural. não chegava internet, não chegava quase nem água, era aquela coisa bem... E daí, eu fui visitar um projeto de uma ONG lá, que faz parte da Millen, a Digital Empowerment Foundation, e eles fizeram centros educacionais com base no conceito da educação midiática para desenvolver aquele vilarejo. Então, era um vilarejo muçulmano no meio da Índia hinduísta, então, a minoria da minoria lá. E eu achei sensacional, porque eles conseguiram levar a educação midiática para todas as áreas da sociedade. Inclusive, era até engraçado que até no vilarejo, onde não chegava internet, tinha gente que tinha smartphone. E normalmente, quem tinha smartphone era criançada, os jovens. Os adultos tinham aquele Nokia tijolão, sabe? Não se importava com nada. Mas os jovens tinham o celular. E usavam o celular principalmente para o WhatsApp, que era simples, para mandar mensagens. Enfim. E daí, eu vi, esse projeto da Índia tinha várias interfaces. Então, eles estabeleciam um centro no vilarejo que traria o acesso. Então, acesso digital. E, a partir disso, eles iam passando com uma vanzinha, levando para os pontos mais periféricos uns roteadores, para que todo mundo conseguisse acessar pelo menos um dia na semana, alguma coisa assim. A vila, a cidade, podia se juntar em torno de um problema. Então, está precisando de consulta médica? Vamos fazer para o Skype. Está precisando de, não sei, acessar o banco? Vamos pegar digital do povo. Todo esse acesso digital que traz. E, é claro, principalmente o pilar fundamental era a educação. Então, como que você pode empoderar os jovens, e, dessa forma, empoderar a vila inteira a ser mais. Então, foram projetos muito interessantes. Então, eles falavam com os jovens, principalmente sobre como não passar fake news no WhatsApp, você tem que analisar o que você consome. Então, tinha notícias bem básicas, como nutrição, o que é importante você comer, menstruação, para as garotas muçulmanas, que era um tabu de se falar, como que você pode abordar isso com conteúdo. E, daí, você via que eram os jovens que traziam o resto do vilarejo. Então, começava com uma turma, acho que uns uns 20 garotos e garotas lá. Começava e o povo do vilarejo não falava nem inglês. Então, eles ficavam mais desconfiados. O que estava acontecendo aqui? Mas, daí, os próprios jovens levavam o conhecimento para as casas e, daí, o povo baixava a guarda e falava, não, isso realmente está melhorando o meu dia a dia, a minha vida. O serviço público está chegando de forma mais eficaz e sensacional como você vê o impacto do jovem em si num vilarejo rural que não tinha acesso a nada, né? Imagine no jovem conectado. Eu acho até engraçado, lembrei agora de um dado, acho que eu vi uns dois anos atrás esse dado, que a maioria dos homicídios são com jovens, na faixa etária de 18 a 20 no Brasil. E acho que uns dois, três anos atrás você tinha mais chances, ultrapassou, você tinha mais chances de ser morto num assalto porque alguém queria levar seu celular do que o carro. Ou seja, você prefere dar o carro para a pessoa do que o celular. Então, toda aquela ideia que a gente tinha de sucesso na vida, do sonho americano, que era ter o carrão, a casa, e você vê que, na verdade, hoje em dia, essa conexão com a sociedade é feita através do smartphone, do Facebook, do Instagram, enfim, que seja. É ali que o jovem se sente conectado, né? Então, a gente precisa atacar essa raiz. João, voltando à sua fala da questão do usar, quer dizer, ir convencer o jovem para que ele seja um agente transformador da sociedade, da família. Como você imagina que seria o caminho para a gente fazer isso? Como eu imagino que seria o caminho para a gente fazer isso? Através de um movimento coletivo, jornada de mobilização. eu acredito muito nesse tipo de chamado, numa educação por pares, que é uma das coisas, uma das maiores conquistas do mundo atual, é que nós conseguimos desenvolver tecnologias e aparatos que nos permitem alta conectividade entre pares, e se nós temos alta conectividade, nós podemos compartilhar, nós podemos trocar ideias, nós podemos trocar conhecimentos, então essa perspectiva da educação por pares, que nem é tão mencionada quando a gente fala de novos modelos de escola, para mim, a ideia de comunidade de aprendizagem, de educação por pares, é uma das mais relevantes do mundo atual, entendeu? Então, eu acho que a ideia de coletivos que atuam e que trocam experiências e conhecimentos no modelo de comunidade de aprendizagem de educação por pares pode sim produzir um grande efeito de transformação exatamente como o Amaral falou, a partir dos pequenos espaços, a partir da família, a partir do boteco que você frequenta, a partir do seu bairro, da sua rua, do ônibus que você pega para ir para a escola, esses são espaços tangíveis de atuação, o mundo tem muitos ganhos porque ele se tornou conectado, mas obviamente as coisas tem sempre mais do que uma face, e não são só duas faces, apesar que a sociedade brasileira está achando que só existem dois lados, não é assim, as coisas em geral tem muitas faces, mas uma coisa que é uma consequência ruim dessa conectividade é que a gente enxerga muito mais longe, muito mais além do horizonte, muito mais longe do que a gente conseguiria enxergar antes, e essa visão tão abrangente, tão global, tão globalizada e global, ela é também paralisante, porque são tantas coisas, é tão grande, são tantas pessoas, são tantos problemas, tão complexos, eclodindo em todos os lugares ao mesmo tempo essa sensação que você tem por causa da conectividade, que a percepção que você fica aqui no nível individual, você não tem nada a contribuir, é impossível você fazer algo, tá? E a viabilidade da transformação está dentro da escala humana, como eu falo, tá? Tem que caber na escala humana, então assim, eu enxergo vocês três aqui na mesa, tá? E eu sei que conversar com vocês três pode nos levar a um lugar diferente daquele em que nós estávamos quando nós chegamos aqui, isso é capacidade de transformação, que se dá nestas práticas, que estão em uma escala humana, que estão em algo que é tangível para você. Então, essa ideia de rede, mas onde cada nódulo da rede atua dentro de um espaço que é viável, que é sustentável, que é tangível, que você consegue concretizar a sua frente, no seu campo visual, na sua capacidade de fala, pessoas que você consegue envolver na sua capacidade de fala, é o caminho, tá? Então, eu acredito nisso muito como uma coisa num modelo mais de rede, mais atômico, mais caótico do que num modelo típico educacional, sistematizado, seriado, linear, né? Então, essa coisa, ela tem força quando ela se propaga por pares, né? Dentro de uma rede, tá? E esses pares se fortalecem e ao mesmo tempo eles contaminam o ao redor e o ao redor vai se adensando até o momento em que a gente cobra o espaço todo, tá? Pra mim, esse é o caminho. Então, eu entendo muito assim essa ideia de, quando a gente fala que viraliza, significa que pequenas peças de comunicação estão conseguindo cumprir um pequeno ato de comunicação em uma relação às vezes apenas binária, mas aquilo gera um efeito, né? Porque o polo positivo é mais dois, o outro mais dois, o outro mais dois, então, esse é o modelo de crescimento da viralização. É quase uma questão de células. É, que método? O método viral, a contaminação por pares, né? É uma contaminação do bem. Fiquei pensando também muito pra adensar nisso, que isso tem muito a ver também com essa ideia do agora que a gente tava falando e, por exemplo, de um professor do agora, de uma escola do agora, porque a escola também tá muito voltada para o futuro. Não, você, não se preocupe não, você estuda 12 anos e aí você entra na faculdade, aí você estuda mais seis e quatro, mais uns dez, aí talvez você consiga um emprego. então, assim, vai postergando. Aí, depois desses dez da faculdade do mestrado e doutorado, você descobre que o pessoal já tem pós-doc. Então, assim, aí você tem que correr atrás. Então, essa coisa que é postergada, ela é muito difícil. Na verdade, nós precisamos reajustar a relação da educação com o mundo material, tá? A educação precisa ser o campo onde você reflete, portanto, é um campo da abstração, da teoria, etc. Mas ela tem que recuperar para ela a materialidade do mundo. Ela também precisa produzir coisas concretas. Ela precisa resultar em coisas concretas, né? Então, assim, essa educação do agora, em primeiro lugar, assim, eu acho que o professor do agora é aquele professor conectado com intencionalidade num ecossistema de mídia e de comunicação, tá? Esse, para mim, é o professor do agora. Então, ele tem uma prática mais dialógica, ele tem que ser capaz de fazer uma coisa que é básica na educação que os professores aprenderam de fazer, conhecer os alunos para começar, tá? Ele tem que ser capaz de conhecer os alunos para poder conversar com os alunos. Talvez entender o que os alunos gostariam de aprender e como gostariam de aprender, certo? Então, assim, tem que ser dialógico, tá? Tem que ser consciente dos meios, quer dizer, qual é a viabilidade disso? É mais nesse sentido. Qual é a viabilidade da educação transformadora que eu quero fazer agora neste espaço aqui que é a minha sala de aula. Espaço da transformação é a minha sala de aula, não é a educação inteira. A educação inteira eu não transformo. Eu transformo a minha sala de aula se eu conseguir estabelecer diálogo. Porque se eu não conseguir estabelecer diálogo, não vai ter transformação, certo? Então, essa ideia de uma viabilidade, porque qualquer metodologia que você escolha tem que ser uma metodologia sustentável na realidade da sua sala de aula, da sua escola, parar de mirar esses desenhos perfeitos do computador de última geração, não sei o que, não é isso que transforma. O que transforma é assumir novas atitudes, novos comportamentos, novos compromissos, preferencialmente num ambiente de coletividade, de compartilhamento de objetivos em comum. É um cara que eu acho que tem que pensar que o que acontece ali, muita gente gosta de falar de metodologias ativas, é verdade, é uma expressão ótima, que ela é protagonizada pelo estudante, vamos dizer assim, mas eu também gosto muito da ideia de que o que acontece ali tem que resultar em expressão, é uma coisa expressiva, da expressividade, tem que produzir algo a partir daqui e eu me expresso tanto quanto eu construo um móvel como quando eu escrevo um livro, são diferentes formas de expressar-me a partir de conhecimento que eu adquiro, né, então assim, acho que isso é importante, um professor do agora é um professor muito curatorial, né, não é preciso, sabe, existe uma quantidade enorme de coisas bacanas produzidas, o que está faltando é a capacidade de escolher, de fazer escolhas, e se nós aprendemos a fazer escolhas juntas, está cumprido o papel da educação, tá, que é muito disso, né, e essa coisa mais transdisciplinar, né, porque quando a gente fala de multidisciplinar, a gente fala muito assim, de duas disciplinas trabalhando juntas, né, a questão do transdisciplinar é quando efetivamente você estabelece novos territórios de produção de conhecimento a partir de uma necessidade que se impôs a organização artificial, disciplinar da escola, então, educar a partir de problemas, educação por projetos, essa coisa aqui, parte da realidade, portanto, é uma educação contextualizada, significativa, é, é, que tem tudo a ver com quem está participando dela naquela sala de aula, naquele coletivo, naquela escola, naquela cidade, etc., é um pouco essa coisa do trabalhar para o agora, é um pouco essa coisa do por pares, é um pouco essa coisa de ir construindo coletivamente, tá? É, ótimo, não, eu acho que é interessante essa questão do, é, da gente pensar no, que a gente pode fazer a diferença, né, o que o professor pode fazer a diferença ali na mudança daquele par, né, daquele, porque pensar na, não, vamos fazer um projeto que seja de âmbito nacional, que pegue todo mundo, que abranja o país inteiro, com uma única, é, uma única ferramenta, com um único conteúdo, a história da bala de prata, né, não existe. Isso. E ao mesmo tempo que eu vejo que a gente tem falado muito do EducaMidia, é que você precisa começar de algum lugar, você não precisa ter o projeto perfeito, a sala perfeita, a conexão perfeita, se você começar a, minimamente, a ter uma análise, né, daquela informação, mesmo que seja de um recorte de jornal, ou de uma embalagem de um produto, você já está entrando na discussão da educação midiática, então eu acho que é bem esse caminho que você não precisa dar um passo enorme, você pode dar um passo pequeno e fazer a diferença. E nesse sentido, Alexandre, o que eu queria te ouvir um pouco, é sobre essa questão da rede, que o João colocou bem. Como formar essa rede para que a gente possa fazer a diferença e trazendo outros? E aí, depois, Alexandre, se você puder ver se tem alguma pergunta aí surgindo, aí a gente pode passar. Antes disso, eu queria comentar uma coisa que o João falou, que eu acho importante, que o fazer, ele é sempre interdisciplinar, porque na hora que a gente faz, constrói as coisas, a gente não consegue separar as disciplinas. Então, ele já tem uma natureza, e eu sempre brinco que o... Brinco não, ele é interdisciplinar, tem um lado e tem um outro lado que ele está ligado ao pertencimento, como você falou. A gente construir significa... é um outer nosso, é um outro nosso que está sendo colocado em outro objeto. Então, construir, fazer artesanato é um pedaço do artesão, da identidade dele, do que ele quer fazer, está lá. Você construir um produto de comunicação é um pouco de você que está lá, é a sua expressão, é a sua identidade, é o que você aprendeu. Então, o fazer tem todas essas vantagens, dentro de um PBL, e eu sempre... e eu fiz essa pesquisa do Isidoro Bernstein, que eu sempre cito que o fazer primeiro da criança é o cocô, eu sempre falo isso, quer dizer, a criança dá tchau para o cocô na privada, porque é a primeira coisa que ela faz que tem uma... tem o quê? De autoria lá. E ela se despede porque é um pedaço dela que está aí. Então, no fundo, tem um pouco a ver com tudo que a gente produz, tem um pouco da gente. Então, acho que a educação do fazer já começa bom por aí, né? E a construção de redes, assim, eu acho que, no fundo, é como... Eu não sei se eu tenho essa resposta, mas as comunidades de aprendizagem, como o João fala, eu acho que, assim, no fundo, é aglutinar redes, porque as redes existem, sabe? Já por conta dessa nova... desse novo desenho que a gente tem. A gente não está mais trabalhando mais pulverizado, né? A tal da cauda longa, já... Eu li poucas coisas que eu li interessantes sobre a morte do Gugu nessa semana, porque eu não tinha nenhuma afeição para ele, mas teve uma colocação muito boa que um sujeito escreveu que um Gugu não vai mais aparecer porque os Gugus hoje estão pulverizados, né? Quer dizer, ele diz que a figura, a cauda longa, cuida de que a gente tenha ídolos segmentados aí, né? Quer dizer, ídolos que... Eu não enxergo o ídolo do Alexandre, muitas vezes, porque eu não estou no universo dele, né? Mas isso significa que a gente já tem redes construídas de interesse, comunidades de aprendizagem, né? Agora, como conectá-las? Eu acho que a gente tem que aproveitar esses hubs, essas acelerações que a gente tem aqui como o caso do que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente chamou o Gap 1000 de aliança, né? Global Alliance for Partnerships, não rede. Porque a ideia de aliança é a ideia de você colocar várias redes sob uma aliança. Uma aliança de redes, uma aliança de coletivos, uma aliança de grupos, uma aliança de países, né? Então, você pode... Você acopla mais modelos embaixo do que a rede. As pessoas estão se segmentando por interesses, né? Como os punks faziam, os trios urbanos faziam, mas estão se potencializando digitalmente, né? Então, é como... Como acontecia no Acute, né? Exatamente. Teve a pré-história do Orkut, né? Eu sou o obrigado. Então... Passado. É longínquo, né? Longínquo, né? Cinco anos atrás. Até ouvi ali uma frase do Orkut, do indiano Orkut, que é o Orkut há pouco tempo na Índia, ele fez uma palestra e um amigo meu postou, ele disse que ele sente falta desse senso de comunidade no Facebook com uma intencionalidade não comercial. Porque o Orkut tinha muito, né? Você tinha aquelas comunidades, ah, eu quero dar uma voadora no espaço, na rua. Quer dizer, tinha um monte de gente que se identificava com aquilo e entrava naquela comunidade, né? E... Então, eu acho que no fundo há uma aliança com uma causa, quer dizer, um movimento, como o João fala, é a forma de se unir. Eu gosto dessa coisa do movimento, né? É uma forma de unir essas redes todas, né? Eu acho que o Gap Mill, sobretudo da juventude, busca muito nessas alianças jovens que existem tanto, né? Sim. Espalhadas por aí, né? Como se organiza essa... a rede jovem do Gap Mill? Como é essa organização e essa pulverização? Existe isso em todos os países? E como é aqui no Brasil? Como conta pra gente? Então, começou faz uns quatro anos, foi na Global Week que teve aqui no Brasil, em 2016. Foi o primeiro evento jovem organizado e ministrado por jovens, que a Unesco fez em parceria da Amaii Week, um dia especial só pelos jovens. E desde lá, as pessoas que já estão envolvidas nas universidades começaram a abrir pra jovens de todos os aspectos. Então, se você tem um projeto bacana, você pode se envolver. Hoje em dia, a gente tem... a gente abriu uma Call for Ambassadors. Então, nós temos dois jovens que representam a América Latina e o Caribe aqui na região. Que uma, inclusive, é da USP, a Beatrice. Ela faz doutorado na USP e ela está desenvolvendo uma plataforma de cidadania digital. E o outro embaixador da América Latina e Caribe trabalha no Haiti com treinamentos pra jovens em escolas. E daí, essas são as duas pessoas que vão ter os próximos dois anos pra coordenar as atividades. Então, a ideia é que já existem eventos locais, mas a ideia é fazer começar uma conferência jovem regional aqui da América Latina e Caribe. e também desenvolver treinamentos em conjuntos, né? Então, tanto no espaço físico, então, vai ter... a gente vai começar porque não temos tantos braços assim. Então, nós vamos começar aqui no Brasil e no Haiti fazer treinamentos mais específicos nos próximos dois anos, abertos ao público. Vamos chamar pessoas jovens de todas as escolas públicas. todos os jovens vão poder contribuir também, então não é uma coisa de cima pra baixo, é um debate. E a partir disso, também vamos fazer webinars, enfim, pra tentar atingir a América Latina toda. E você vê uma boa aceitação pelo público brasileiro? Você tem sentido isso aumentar, crescer o interesse? Sim, com certeza. A gente tava até falando isso no último webinar, né? Do Netflix. Que é... Os jovens, eles... Eles incorporam a educação midiática. Eles podem não saber que se chama educação midiática. Cada um chama de uma coisa lá, mas depois que você traz pro acordo comum ali, todo mundo vê que é importante. Tanto que começou no curso de educação e educação nas faculdades, né? Agora você já vê matéria no jornalismo, na publicidade, de educação midiática, incorporando esses aspectos. Até na física, né? O aspecto transdisciplinar você vê acontecendo. O olhar da Unesco pro termo jovem, isso é uma coisa que eu até conversei com a Leia. A gente, nesses próximos dois anos, vai tentar baixar um pouco a faixa etária. Porque a gente tá ainda olhando muito pra graduação. O acadêmico pra graduação, né? E eu acho que a gente tem que baixar isso. Porque aqui no Brasil, você lembra que eu levei um monte de gente do ensino médio lá? Porque eu acho que a gente tem que baixar isso pro fundamental e médio, né? O olhar ainda tá muito pro pré-graduação. A Unesco enxerga o jovem é o que tá graduando. Porque ela tem um olhar muito pro ensino superior ainda, muitas vezes. Então, né, Leia? A gente precisa olhar um pouco pro ensino médio fundamental pra entrar na escola propriamente. Porque esse jovem, muitas vezes... a gente fez um esforço de levar a gente do ensino médio no Brasil em 2016. Mas o olhar também é escuro não, vamos levar o pessoal das faculdades que também são jovens. Mas tem gente também no ensino médio que é o que a gente tá falando aqui de escola, né? Na verdade, a gente teria que descer pro ensino médio e envolver o jovem mais jovem. de 14, 15, 16 anos que estejam... E até... Inclusive, é até mais fácil trabalhar com eles. Eu tive poucas experiências. Por exemplo, a professora Mônica ela fez um projeto não vou lembrar a cidade do interior aí. Com crianças de 8, 9 anos. E eles fizeram... O trabalho deles era fazer como se fosse um mini jornal, assim. Eles tinham que resumir os livros da aula de português. Então, tinha um livro lá e eles tinham que resumir toda a história, mostrar que entenderam o processo e fazer um produto jornalístico. E daí você vê que a aceitação das crianças, por exemplo, muito simples, muito rápida. Eles estão ligados, né? Funciona muito bem. Interessante. Paul? Oi? Agora eu acho que seria... Se vocês tiverem perguntas aí também, já vão pensando aí. Não, eu só ia brincar aqui. Eu tenho um estudante ótimo de uma turma nesse momento aqui. Apresentou um projeto essa semana e disse, olha só, eu optei pelo modelo cauda curta. Eu achei isso muito interessante porque esse modelo nem existe. Mas o que ele queria dizer, na verdade, eu adorei esse modelo da cauda curta. E o que você estava comentando é que cauda longa é essa que não existe mais. Então, esse modelo da cauda curta é aquele assim, espalha rápido e chega logo. Entendeu? Então, é uma tentativa de fazer isso. É uma distribuição que chega logo. Eu retomei isso só para dizer que apesar dessa questão dos pares, tudo que eu falei de ser o modelo que eu acredito, isso não elimina a ideia de um currículo. Vou chamar assim uma palavra meio forte, mas assim, é que mesmo que comece pequeno e com poucos polos, algum tipo de consenso sobre o que é assunto dessa rede e como ela se mobiliza e se organiza é importante. Lembrando, é claro, que o currículo não é uma coisa engessada nem definitiva nem que não deva ser permanentemente atualizada porque é assim que funciona o currículo. O currículo é sempre consensual, é aquilo que neste momento é um consenso entre nós que nós devemos aprender e compartilhar, certo? E isso muda a todo momento, mas é preciso ter um currículo, claro, senão fica só um conjunto de pessoas loucas, cada um andando para um lado e ninguém se entende. Essa foi a ideia que a gente teve, de ter pelo menos uma competência às básicas que a gente chamou de educação midiática que quando a gente criou aquela mandala dentro da educa mídia do escrever, escrever e participar. Cada um pelo menos um frame de onde ir, onde atuar e abrindo a possibilidade para ter um plano de aula mais detalhado para aquele professor que queira usar exatamente o plano de aula ou noções gerais para que aquele professor que queira simplesmente ter ideias a partir do currículo e dessas competências básicas possa utilizar. Mas a gente está sem perguntas dos internautas, mas temos plateia. Se vocês quiserem se não me restar, por favor. É a chance de ouro. Eu queria saber se vocês têm algum objetivo de levar um projeto como vocês já fazem aqui em algumas escolas até na capital ou no interior ou que não precise ser exatamente institucionalizado em escolas mesmo, em educação formal como a gente acabou de falar, talvez entre pares, todos os pais. Nós tivemos uma experiência na periferia de Piracicaba que eu posso dizer que foi até mais produtiva no centro comunitário do que na escola estadual onde ela foi aplicada. E no centro comunitário nós tínhamos um público bastante misto. Tínhamos jovens de 5, 30 anos, tínhamos crianças que estavam ali com os pais e se interessaram por participar do projeto. De 9 anos. Adultos e um grupo de dança. Então, a gente começou um projeto voltado à educação midiática, mas pensando na dança, porque era um grupo de dançarinos de rua. não é exatamente uma pergunta que eu tenho, mas é... Aqui a gente me senti muito, muito acolhida, mas assim, por ver como é possível fazer e mesmo que a gente não tenha esse nome de educação midiática tão conhecido, as pessoas precisam saber que estão fazendo educação midiática no primeiro momento, mas estão se reconhecendo, estão produzindo. Eu só queria que você colocou uma frase, essa questão de se reconhecer. A gente tem falado muito sobre esse processo. A educação midiática, ela é... Ela não é algo novo, que a gente precisa é mostrar, né? E fazer com que o educador se reconheça nessa prática de educador midiático que possa levar o aluno a esse conhecimento, a ter essa habilidade, né? De ler o mundo criticamente a partir das ferramentas que são colocadas ali. Então, o se sentir reconhecido na prática é o primeiro processo. O tema educação midiática ele é um resumo daquilo que a gente quer colocar como habilidade de ler, de interpretar, de acessar e de criar nesse ambiente conectado que a gente vê. Então, é mais esse processo. Agora, com relação a levar isso para o interior, eu acho que o nosso interesse e para a mídia pelo menos é fazer chegar onde a gente puder. Seja em escola, no ensino formal ou seja para o público onde ele estiver. A gente brinca muito que a gente tem uma frase lá das nossas formações que a gente tem que sair pegando a educação midiática. Então, vamos pegar no centro comunitário, vamos pegar na reunião de pais e mestres, vamos pegar na escola. A gente precisa falar sobre esse tema para levantar o assunto e mostrar a importância. Eu acho até essa coisa do reconhecimento que você falou que eu acho super importante, Patrícia, porque a gente fala muito até num artigo da Scientific American que eu fiz, a gente lamenta um pouco essa história que os Estados Unidos não têm isso tão disseminado, o conceito de educação midiática nos Estados. mas por outro lado você tem o cinema studies, que é uma disciplina que é vasta no currículo americano, que era o cineclubismo. Você ver filmes, na época você nos 80, 90 você não chegava nessa ambição de se produzir, mas você ver filmes e reconhecer o olhar para a imagem. Então, o cinema studies fazia um papel do que hoje é a educação para imagens e a gente às vezes não relaciona, mas o cinema studies tem, assim como o movimento cineclubista, eu acho, em São Paulo, que é forte em escola pública, ele é muito importante. Então, quando o João fala dessa questão, e aí eu penso, acho que tem um desafio para vocês de ver essa cara, é uma questão de pensar, qual é o currículo urbano da cidade? Eu acho que quem está falando de um currículo da cidade, esse currículo comum é um currículo urbano, quer dizer, o jovem é uma pessoa que foi no centro cultural que você mencionou, centro comunitário que você mencionou, ele veio, ele teve que experiência na escola que o chamou para o centro comunitário, depois ele foi ver alguma exposição e da exposição ele multiplicou isso em casa, é currículo vem de correr, é onde você anda, então qual é o percurso que ele fez dentro da cidade? Eu acho que esse é o currículo urbano, quando a gente fala de fora da escola, eu falo de um currículo que não está na escola, é um currículo que está fora, é dentro da Unesco, se você tiver curiosidade, vai na plataforma, a primeira fala oficial que foi feita sobre isso foi agora, há um mês em Paris, tem um dia que é New Cities Day, e aí ficou o dia inteiro de pitches sobre cidades criativas, até teve uma sobre New City, eu não vi como é que foi, mas já tem isso no site, eu acho que aí vocês devem pensar assim, propor para a prefeitura, pensar, qual é o currículo urbano de Piracicaba, acho que com a Exalc lá e tudo mais, você tem uma potencialidade no lado de fazer um belo currículo urbano para a mídia. Eu acho que até nesse sentido, que é uma das coisas que tem dentro da oportunidade que existe na BMCC, da inclusão do tema da educação de arte, com várias, competências básicas, com 5 das 10, mais um campo jornalístico midiático, qual é o papel da cidade mesmo, do município, porque a gente tem o Estado que tem uma gestão de 42% do ensino fundamental do ESE Médio, mas o resto, tirando uma parte da escola privada, você tem a escola municipal, que tem o currículo. Então, se cada cidade começar a pensar em termos de curriculares mesmo, de implantação, de uma visão midiástica, seria bem interessante. Acho que é um desafio aí. Bom, peço. Como sensibilizar o jovem para esse assunto? Porque apesar de estar muito envolvido no nosso dia a dia, é muito uma questão de início, né? Por exemplo, o grupo que o Alexandre tem, mas não é todo mundo que se interessa. então, cabe ao professor ou na graduação ou na escola fazer o jovem se interessar por isso? Como que a gente pode fazer? não, não, eu acho que você está certo, mas eu acho que talvez não seja tão enigmático assim, tá? em geral, apesar dessas habilidades técnicas e operacionais que a gente estava falando antes, o jovem também desconhece muito a máquina que ele tem, tá? As máquinas que ele usa. e eu tenho percebido que, por exemplo, isso é um exemplo, tá? Que esse é um ponto de entrada interessante, tá? Então, assim, vou pegar aqui um caso. Smartphone na escola. Todo mundo reclama, há status que proíbe, você tem que desligar, deixar em casa, deixar na porta, na bolsa, não interessa, tá? E, na verdade, o senso comum diz, se o smartphone está ligado, o cara está fazendo besteira, está mandando WhatsApp, está vendo uma coisa no YouTube, isso aqui. Ele conhece pouco o que dá pra fazer com aquilo e o professor conhece pouco também, tá? Então, uso orientado ou intencional, como eu estava falando, de aparatos que estão no bolso das pessoas é uma maneira muito boa de contaminar para um uso diferente, tá? Se você tem pequenos comandos para dar, enquanto o professor que está responsável por uma dinamização do espaço de aprendizagem, você não é responsável mais, espero que nenhum professor ache isso, por derrubar conteúdo, derramar conteúdo em cima das pessoas, né, Isabel? Mas, principalmente, por dinamizar as atividades ou aquele momento de aprendizagem coletiva, certo? Então, se você tem pequenos comandos em que você orienta o uso de aparatos tecnológicos, você contamina com outras descobertas, com outros usos, com outras possibilidades, tá? Pequenos comandos mesmo, tipo, abre o aplicativo tal e faça tal coisa. Vamos formar um grupo tal e esse grupo vai fazer assim, assim, assado com o aplicativo de troca de mensagens. Quer dizer, pequenos comandos, tá? Que vão abrindo pra você perspectivas que você não havia percebido e que você domina rapidamente porque você já tem uma pré-disposição até físio, né, da, 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 seu corpo, né, pra, como eu digo, o polegar opositor acabou, né, agora existe o polegar digitador, né? Então, é, a minha geração é que o polegar só serve pra segurar coisas, sabe? A geração mais, as gerações mais jovens não serve pra isso. Então, acho que é possível, é, é, você se preparar para despertar possibilidades que não estão mapeadas e isso produzir encantamento e mobilização, tá? Isso é uma coisa, por exemplo. Isso pode se dar numa relação intergeracional ou ela se pode, pode se dar numa relação intrageracional. Então, se você descobre que smartphone pode ser uma maneira incrível de você organizar uma manifestação, trocando mensagens que estão encriptadas através de redes pessoais, se você conseguiu alcançar uma grande coisa bacana ali no final, essas coisas, elas contaminam, entendeu? Então, acho que é uma coisa meio de ir disseminando outros usos, outras apropriações, outras experiências, a partir de algo que você já tem e que você usa de uma maneira pífia, você usa para mandar mensagem, para ver vídeo, você usa para aquele scrolling infinito, sabe? Que não te leva a lugar nenhum, te levando a todos os lugares. Então, assim, se eu te apresento uma coisa nova e você fala UAU, ganhei você, tá? É UAU. Foda você, você. Acho que em cima, é sempre, começa do que já está lá, que nem, vou usar um caso bem pessoal, eu e você, nós dois, estudantes que estamos terminando o curso de graduação de jornalismo, a gente estava antes da palestra aqui falando que até na USP, melhor faculdade da América Latina, não tem ninguém que ensine a gente a mexer no programa de edição de vídeo, direito. E é uma coisa que eu viro pra você e eu falo eu aprendi isso aqui e você vira eu aprendi isso aqui, eu lembro a gente fazendo isso na aula e daí, literalmente, começa com o que a gente já está interessado, a gente quer aprender a fazer bem. Talvez essa pessoa não precise existir lá na faculdade. Ah, sim. É substituído por um tutorial, por exemplo. Exatamente, mas começa com essa discussão, sabe? E tenta integrar no, enfim. Tem um jogo muito bom que eu lembrei que chama Get Bad News. Não sei se vocês já viram. É um jogo que foi feito pela Universidade de Cambridge, Departamento de Psicologia Social, que é bem aquela coisa que se você ler uma fake news você tende a acreditar. Então os fact-checking estão sempre correndo atrás. Então é um jogo de prevenção, é como se fosse uma vacina que você toma o papel do cara que vai espalhar fake news. então você aprende a disseminar a desinformação. Então, joguinho besta, mas você cria uma conta falsa no Twitter lá e aprende que você tem que atacar a emoção, atacar a credibilidade. Daí começou a dar tão certo o estudo lá do jogo que eles fizeram uma versão Kids e tem uma cartilha explicando passo a passo como que os professores podem usar na sala de aula, sabe? E daí é literalmente falando dos temas que já são caros ao dia a dia da criança. Então a criança já fala do desenho animado tal, não sei, da Peppa Pig. Ah, então vamos usar a Peppa Pig para explicar o conceito de desinformação. E daí as crianças se interessam, os homens também. Eu acho que essa questão das áreas de interesse as coisas vêm com outro nome mesmo. Então se o cara gosta de cinema, eu não tenho nada a ver com educação mediática, mas o cara é louco para os filmes. Poxa, ele frequenta o cineclube, ele está fazendo educação midiática. Na Colômbia, agora eu estive num congresso de rádios universitárias, ele tinha esse mesmo aspecto, ah, educação midiática não é assunto para a rádio universitária. Mas os caras estavam fazendo educação midiática na rádio universitária porque eles estavam mastigando as notícias para o público. Lá o movimento de rádio universitária é três vezes mais forte que aqui. Então tem um poder muito grande de rádio acadêmica lá. Tinha uns 600, tinha 60 universidades e quase, sei lá, mais de 100 rádios. E eles estavam fazendo de alguma maneira. E essa fronteira dos games é muito interessante também. Tem um game gratuito que até a gente teve com o Gilson, eu queria lembrar o nome agora também, que você é um repórter. É do Games4Change. Você é um repórter em alguma, tem cinco situações de fronteira. Tem Palestina, Israel, tem México, Estados Unidos, você escolhe a situação de fronteira. Você vai fazer, é aquele game em terceira pessoa onde você vai investigando no meio RPG, você vai conversando com as pessoas andando. Ele é online. E no fundo, você coleta a informação e publica um jornal com as informações que você coletou. Tudo meio, já tem os moldes lá. Mas quando você publica o jornal online, você compara o jornal com todos os publicados pelos usuários do mundo. E aí você vê quem deu mais peso para que informação. e é super chamar... Gente, eu escrevo embaixo do... Eu escrevo embaixo da transmissão o nome desse game. Posso fazer só um comentário que tem a ver um pouco com tudo isso, até com essa dificuldade de sensibilizar, que tem a questão dos currículos urbanos e da... Você atrair o aluno pelo que ele mais gosta, como você falou. E a gente, nesse projeto que a Cláudia falou, que foi feito lá na periferia em Piracicaba, a gente teve um primeiro momento até que os alunos mostraram um pequeno desinteresse. E daí a gente achou o fio condutor para isso que foi o rap. A gente viu que todos eles adoravam o rap e a partir do rap a gente já foi em contato com uma dupla de rappers muito conhecida, a gente trabalhou em entrevista coletiva a partir do rap, a gente trabalhou notícia feita pelo rap, a gente trabalhou até na fotografia, aquela coisa da foto agressiva e de que forma aquilo poderia ser usado descontextualizado. Então, a gente achou algo que os alunos gostavam que causava um pertencimento neles. na entrevista coletiva eles queriam saber da história de vida dos rappers e viram que a história deles era muito parecida com muitos deles, então gera um pertencimento, gera uma identidade. A gente entrou na questão da narrativa, da história, foi até para arcadismo, para trabalhar métrica, foi um projeto longo, assim, né? No final, eles optaram para fazer um documentário, esse documentário. tem um outro caso interessante que é, sabe, a sua pergunta é importante, ela precisa ser enfrentada, tá? Mas, por exemplo, outro caso interessante que eu conheço que tem a ver com isso, estava até fazendo uma pesquisa rápida aqui que eu não estava me lembrando completamente, mas tem um caso curioso que eu conheço de uma escola que a professora estava tentando fazer algo, mudar algo e a sensação que ela tinha é que as crianças, adolescentes já estavam interessadas em jogar, certo? Tá, mas jogar o quê? Não, ele só anda com um joguinho na bolsa, blá blá blá, o papo era esse. Na verdade, o tal do joguinho era um Nintendo DS, é um consolezinho de jogos maravilhoso, inventado pela Nintendo, eu tive um durante muito tempo, faz pouco tempo que me separei dele e ainda tenho um pouco de saudade. O que acontece é o seguinte, eu tinha contato com essa pessoa, eu falei, poxa, mas você já perguntou para eles assim, que aparelho é esse? O que ele pode fazer? E tal? Eu cheio de más intenções, porque na verdade eu estava com o meu na bolsa também. E de fato, ela depois voltou para me relatar. Esse é um caso bem sucedido, que o professor se aproxima dos adolescentes, que ela descobriu que todo mundo tinha aquele console, que ela nem sabia direito que se chamava console de jogos, que era um joguinho, tá? E começou a perguntar para eles o que aquele console fazia. Aí, ela começou a descobrir que o console tinha uma área para escrever, que o console navegava na internet, que o console filmava, que o console fotografava, que o console não sei o quê, que o console tinha jogos, né? E ela começou a perceber que na bolsa de cada, da maior parte dos estudantes da sala dela, tinha um equipamento do tipo incrível que os meninos estavam usando para jogar, mas que na verdade, quando ela foi sendo, e eu provoquei que ela perguntasse para eles o que aquilo fazia, porque na verdade a chance que eles tinham de demonstrar para ela um conhecimento sobre o aparato que ela não tinha, mas esse reconhecimento era importante, porque na cabeça dela, ela começou a ver a lista de possibilidades que o equipamento oferecia, ela imaginou mil coisas que ela podia sugerir ou pedir ou armar para fazer com eles, com aquele tão amado joguinho, entendeu? Aproveitando essa habilidade deles com o próprio equipamento, né? Então, assim, aí foi um casamento legal, por quê? Porque ela teve a tranquilidade de aprender com eles sobre o que eles traziam na bolsa, entendeu? E ela teve uma oportunidade de sugerir coisas e essas coisas começarem a acontecer dentro e com o uso daqueles equipamentos. Então, na verdade, é o que eu estava chamando de mobiliza pelo uso orientado, sabe assim? Você cria novas situações de apropriação de uma tecnologia que você domina mas que você habitualmente só usa com poucas finalidades. Se eu te tiro de um lugar comum e te abro uma possibilidade de fazer uma outra coisa com algo que você já domina mas que você nunca fez, esse é o é, por exemplo, um motivador interessante desse tipo de mobilização que a gente estava falando, tá? Muitas vezes essa soma de gerações ou de conhecimentos ou de olhares distintos que vai criando essas possibilidades novas. É importante ter essa mistura, tá? Muito bom. Quer me comentar alguma pergunta? Mais alguma pergunta? com comentário, Dani? Bom, queria agradecer então a presença de vocês, a presença do Carlos que acabou de chegar, Carlos Lima, a Gina, coordenadora do programa uma empresa jovem da Prefeitura de São Paulo, um programa que fez 18 anos, né, Carlos? O do CON fez 18 anos, o empresa jovem vai fazer 15 anos. Faz 15 anos, é, tá bom. Puta, é, bom. Muito bem. O do CON, da Prefeitura de São Paulo, uma longa tradição, sim, reconhecida e sustentada fortemente. E uma política pública, e lei, e setor agora. Não, e o mais interessante, A gente está falando aqui hoje da questão da participação do jovem no processo de educação midiática. E ver a experiência dos projetos da prefeitura e dos resultados, ele é muito legal ver como esse jovem se desenvolve a partir da utilização das mídias e das ferramentas de educomunicação. Então, é um projeto que quem não conhece, sugiro que pesquisem e conheçam. Então, eu queria agradecer e espero que a gente consiga ter outras faldas de conversa como essa, com plateia. Obrigada, Alexandre Amaral. Obrigada, Alexandre Amaral. Obrigada, João. E obrigada a todos.